Estamos de volta. Casagrande, o que você achou do gol de cabeça? É de espalho. Mandou bem, mandou bem. E agora Roberto Rivelino, ele que é o Rivelino, o que você achou do gol? Foi bom, foi bom. Não foi também aquele dos melhores, não, mas foi bom. Mas a cabeçada foi forte, ali o goleiro do Guimarães já conseguiu lutar o gol. Mas ele não perdeu o pênalti do saco. Olha a jogada. 2x1. Nós vamos prestar atenção na partida, porque há fortes emoções. E lembrando que o grande contratar da CNN... Você pode falar um pouco. Eu tenho que fazer a transmissão aqui, eu tenho que gravar o jogo aqui, meu amigo. Mas vamos prestar atenção na partida. Esporte, galera. Eu amo esporte. Eu amo mais esporte. O canal Gavião é um fantástico. Olha só o Guimarães, falta... Falta para o Guimarães. Não, para o Guimarães. Guimarães. Guimarães, o casal grande. Preste atenção. Não bateu bem. Olha, não bateu bem a falta não, né? Podia ter tocado, podia ter feito outra coisa. Mas bateu na barreira. É. E o Setúbal está jogando melhor? Você acha que está melhor em campo? Ou o Guimarães tem chance de virar? O Guimarães tem muita chance de virar. Olha o cruzamento. Comando do... Vamos lá. Olha aí, tiro de meta. Vamos prestar atenção na partida. Vamos lá. Direto para o gol. Terra do Rio. Salve, galera. Terra do Rio. Gol, gol, gol. Gol 10. O teste não foi bem. Tira o Nelson. Está aí, Vitor. Show do esporte. Davi! Show do esporte. Davi! David! Show do esporte aqui no canal Gavião Fantástico. Tales. Beleza. Olha, Letícia. O Flaminho Mickey Jaguere. Olha o Flaminho Mickey Jaguere. Está ali de chuteira verde. Então ele não está torcendo para o time dele, né? Mickey Jaguere. Olha a jogada. Ele está jogando agora. É outra coisa, né? Jogar ele tem que fazer a parte dele. Flaminho Mickey Jaguere. Vamos ver o que vai acontecer. Flaminho Mickey Jaguere. Vamos lá. Vamos lá. Flaminho Mickey Jaguere. 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 Calma, 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 calma Vamos lá Olha a jogada Gavião Fantástico Não, qual é o seu nome? Leandro Campos Vamos prestar atenção no jogo Meu Deus do céu Vamos prestar atenção aqui Olha lá Cruzamento Na cara do gol Gol É mais um gol É mais um gol do Guimarães Sim, comemoração João Pedro número 5 O que os senhores acharam do gol? Muito bom Casa Grande, fala Casa Grande Mandou bem, mandou bem o João Pedro Vamos lá João Pedro número 5 2 a 2 Vem de primeiro tempo Ainda tem muita coisa ainda Vamos prestar atenção O que o senhor achou do gol do Guimarães? Gol Vamos prestar atenção no jogo Vamos lá Vitória de Guimarães 2 Vitória de Setúbal 2 Artur, cala um pouquinho A boca dele Cabeçada Afastou o Vitória de Setúbal Letícia chutou Tiro de meta Mara o Setúbal Vamos prestar atenção no jogo Por favor Vamos ver o jogo Vamos ver o jogo O importante é o que está acontecendo no dentro de campo Vamos lá 2 a 2 Empate Vamos lá Na trave Guimarães quase chegou no terceiro gol Bola foi na trave 2 a 2 João Pedro jogou para fora O Nelson vai bater o lateral Olha o tiro de meta Olha o tiro de meta Olha o tiro de meta Casa Grande ficou perdido aí Olha o cruzamento Felipe Tiro de meta Tiro de meta Felipe João Pedro Felipe 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 2 a 2 Fortes emoções Fortes emoções Que joguão Que joguão Que joguão Que joguão Que joguão Casagrande Olha só o que vai acontecer agora Não estou dizendo nada Presta atenção Aí o goleiro pegou E acabou o primeiro tempo E aí Casagrande Só o fechamento O final do primeiro tempo O que você achou do conjunto? O que você achou do primeiro tempo? O primeiro tempo foi tranquilo Os times conseguiram avançar Mas já que faltou fácil O segundo tempo vem aí Aguarde que vem quatro emoções Vamos pro break Vamos tomar um café Vamos coca-cola